Juliana de Doni! Quem quase morreu foi Juliana. Também? Hoje só tem morte, pelo amor de Deus? É, porque pariu, né? Você achou que ia dar risada? Hoje tá um clima ótimo. Tá um clima bom, né? Você também? Você vai terminar com uma história boa, né? Por favor. Não, quase que eu morri. Ah, você agora? É, mas não morri, graças a Deus. Como vocês estão percebendo, tô aqui pra contar essa história. Foi um dos momentos mais tensos, assim, da minha vida, mais tensa que tem a ver com o mar. Mas começou num dia anterior na casa da minha mãe, num domingo. Minha mãe é aquela pessoa que ama cozinhar, ama fazer comida pros filhos. Pode ter cinco pessoas pra comer, vai ter comida pra quinze, que ela vai fazer comida pra quinze pessoas. É sempre um excesso, um exagero, sete sobremesas. Aí a gente ia num domingo, muito feliz, comendo, eu e minha irmã, minha irmã... Ela me olhou e falou, chega, né? Chega. Eu falei, é, acho que chega. Acho que tá bom. Porque eu mesma não consigo me dar limite. Então, a pessoa da família dá uma ajudada. Que bonito. É, legal, né? O companheirismo. É, eu precisava disso uns quinze anos atrás. Eu pensei isso aqui agora. É, precisava da tua família emprestada. Estávamos lá e eu fui dormir já, tipo, não consegui nem chegar até o quarto e dormir no sofá mesmo. E aí, enquanto o sono vinha, já vinha também aquela culpa. Porque depois de todo o excesso vem a culpa, né? Tipo, gente, pra que esse exagero? Meu Deus, que ignorância. Pra que esse hábito sempre? Todo domingo é a mesma coisa. Quando você vai mudar? Você tem que mudar. E fui adormecendo. Falei, não, vou mudar, vou mudar, vou mudar. Dormi. Minha irmã também foi dormir no quarto. Acordei depois de umas duas horas, já dando aquela rotada, né? Significa que a digestão tá organizada, tá boa. E aí, eu já toda numa angústia, né, existencial. Tipo, onde está o meu vazio? Preciso voltar pra terapia. Por que eu como tanto? Por que a gente não tem limite? Mas aí, a gente comendo o bolinho, o pãozinho, eu e minha irmã, eu falei, cara, amanhã a gente vai mudar de vida. Vamos criar novos hábitos. A gente precisa de uma academia, de uma coisa leve. Ela falou, Juliana, eu não faço exercício há anos. Minha irmã mais nova. Vamos começar por um alongamento, uma caminhada, uma hidroginástica. Eu falei, fechado, pronto. O importante é a gente começar, né? Não importa quanto tempo, não precisa nem fazer nada radical, vamos começar. Eu falei, então, pronto. Comendo e a gente falando, amanhã começa. E é comendo mais, né? Porque se amanhã começar, comendo mais. Nisso, chega meu cunhado, o namorado dela, todo bronzeado, com a endorfina ali bombando, falando que tinha sido um ótimo dia que ele tinha ido pro quebra-mar ali da Barra, aqui no Rio de Janeiro, fazer stand-up. Perda. É, exatamente. E que tinha sido maravilhoso, que tinha sido ótimo, e que o Marta Fletch mostrou fotos, as pessoas felizes, o grupo que ele foi se divertindo. Eu falei, tá aí. Tá aí. Esse é o mundo. É esse o exercício. Exatamente. É agora que eu vou mudar de vida. Porque eu vou ficar assarada, bronzeada e sem as energias ruins que a gente já toma, né? Um banhinho de água salgada e tudo resolvido. Vamos, Luísa? Luísa falou, vamos. Porque stand-up paddle não é tão complicado assim. Não usa tanta energia assim, né? Exatamente. Sabe qual é? Aquela pranchona que você fica em cima daquela rimada que finge que tá tudo bem, segura tudo no abdômen. Exatamente. Exatamente. Falei, pronto. Irmã, amanhã às sete horas, liga pro instrutor, organiza, a gente vai começar. Ela falou, vamos começar. Pô, sempre quis levar a Luísa, ela nunca quis ir. Eu falei, agora ela vai. Ela vai, a gente vai. Vai ser esse o nosso hábito agora. Acordei na segunda, disposta, né? Que você acorda assim, hoje eu vou começar, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. Praticamente, passei, peguei eles, chegamos na praia. Foram mesmo, isso? Fomos, não? Tudo lindo. E aí, é o rio que encontra com o mar. É o rio Marapendi, que encontra ali com o mar e tal. O instrutor falou, eu só preciso entregar um equipamento pra uma outra galera? Me esperem que eu vou acompanhar vocês. Falei, tá, mas a gente vai indo ali, só pra ver como é que tá o mar, pra ver se tá tranquilo. Chegamos, tava tranquilo, tinha uma pequena arrebentação antes de chegar naquele mar lindo, perto da ilha. É, mas távamos eu, minha irmã, o instrutor já tava chegando, tava o namorado da minha irmã e o irmão dele. Então, eram dois homens e duas mulheres. Eu concluí que dava pra ir e que o instrutor chegava logo mais. Já, já ele vem. Já, já. Ele falou que era rápido, né? Falei, vamos indo, gente, vamos indo. O homem que entende do mar, o homem que poderia salvar a vida de vocês. Exatamente. O homem que sabe o funcionamento da natureza. Meu cara. Esse não precisa. Não tava lá. É, deixei ele à vontade, ele chegava quando quisesse. Não, eu achei excelente o sacado. É, foi ótimo. Nisso, Felipe, a namorada da minha irmã pegou e falou, é só, vamos passar essas ondinhas que tão rolando? Você fica de joelho, não levanta agora, vocês fiquem de joelho. Ah, na prancha já. Na prancha, exatamente. Sobe na prancha, fica de joelho e pá, 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 pá. Minha irmã deu dois pá, olhou pra mim, eu tava atrás dela, olhou pra mim e falou, não, não quero mais, eu não quero mais, eu não vou conseguir. Eu ri dela ainda. Falei, para, Luísa, calma, calma, cara. Força no abdômen. Esse é o truque. Força no abdômen e aqui, ó. Pá, pá. Aí ela foi. E eu fui também. E aí, no que eu fiz pá, pá, já me senti muito segura. Falei, já fiz stand-up, posso levantar, né? O instrutor ainda não tinha chegado, mas eu decidi que eu podia levantar. No que eu levantei, já deu aquela destabilizada, apareceu uma onda que eu não sei de onde veio. Claro, do mar. E... Pois é, achei que ia aparecer outro tipo de coisa, né? Unicórnios. Mas apareceu a onda. E aí, cataploft. Eu fui... Caiu. Caiu. Caiu, não consegui levantar. E aí, a prancha já me puxou ali com... Como chama aquele negócio? Slime? Strap. Strap. É, muita intimidade que eu tenho. Strap, exatamente. Slime é de criança. Minha filha, é. Slime. Strap. Strap. É nunca, assustadora. Strap. Strap. Já deu aquele baque e eu não conseguia voltar, não conseguia voltar. Fui fundo mesmo, assim. Eu pensei, cara, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Minha irmã, cadê minha irmã? Porque, né, nesse momento eu lembrei da Luiza. Falei, minha irmã vai morrer... Cara, minha mãe, coitada, vai cozinhar pra quem no domingo? Eu tô pra um, minha irmã, agora, né? E isso você lá embaixo sendo levada pela onda ainda. Ainda. Não tava conseguindo, né... Voltar. É. Só que você tava lá? No fundo? Tava no fundo. Tipo, veio uma onda mesmo que me deu um capote. Tô bebendo muito, cara. Ela já tá no fundo afogando. Já tá no fundo. Já tá no fundo. Já tá no fundo. E aí, pensando, né, que eles... Eu acho que algumas pessoas já devem ter passado por uma experiência de quase morte aqui. E sempre tem aquilo que a vida vai passando num flashback muito rápido, né? Ah, é? E aí... É, não. Nunca passei, eu não sei. Ai, graças a Deus. Não, e eu fiquei me achando uma idiota, né? Eu vou morrer em plena segunda-feira. Sete horas da manhã fazendo atividade que eu não sei. Morrer segunda, sete é chatíssima. Exatamente. Consegui respirar. No que eu respirei uma, já veio outra. Mas no que veio outra onda, eu consegui ver minha irmã lá. Focada no abdômen. Ela já tava lá na ilha. Eu não sei como. Sua irmã bateu a reta bem. E minha irmã é zero do esporte. Eu sou tipo dois e ela é menos dois. Eu não sei como. Graças ao bom Deus. Porque eu realmente tava muito preocupada com a Luiza. Engraçado. E ela não com você, né? Não! Foi com ela! É interessante. Vale a pena até depois você refletir com ela isso. Porque você afogando, falou, onde é que tá minha irmã? E você afogando, ela falou assim, eu tô indo pra ilha. Eu vou pra ilha. E aí já não tava vendo os meninos, porque um deles tomou o capote também. O Fê não, mas o Gui, o irmão do meu cunhado, levou esse capote. E na primeira eu vi a Luiza remando. E ele também, sem poder me salvar. Eu falei, amor, né? Quem que eu achei? Porque no fundo, realmente ninguém te salva no mar. Eu acho que é muito difícil. Sabe quem salva? O instrutor. Engraçado. Ele é o que salva. Da próxima vez eu vou entrar com esse moço. E aí, na segunda onda, quando eu já tava mais mal que eu tava engolindo água. Quando eu voltei e que tava, eu não tinha saído do lugar. Eu dei duas remadas, veio a onda, não chegava na ilha. Não chegava. Mas tinha uma lancha. Brotou uma lancha. Uma lancha? Uma lanchinha pequenininha. Os caras já me resgatando. Falando, menino, o que você tá fazendo aí? Olha essa maré. Eu não vejo essa maré a semana. Vocês não podiam estar aí. Quem que levou vocês? Vocês vieram sozinhos? Eu falei, viemos sozinhos. Não podia nem ter falado, né? Que tava... Não podia nem responsabilizar alguém. Não podia. Não podia. E aí, eu tava tremendo, me puxou, mas eu já tava ainda preocupada com a minha irmã, porque eu... Sua irmã aqui, ó. Ela tava ótima, mas eu conheço ela. Ela já tava exatamente no Espírito Santo. E aí, subiu na lancha, pavora, cuspindo água, meio... Meio desesperada, tremendo, nervosa, né? Será que eu fui salva? Será que eu já morri? Não, minha irmã tá ali. Pega a Luísa, pega a Luísa, pega a Luísa. Esqueci do meu cunhado e do meu... Do irmão dele, né? Assim, eu vou ter que confessar aqui que nessa hora nem pensei neles, mas de repente... Ele tava todo mundo na lancha. E a gente ainda levou esporro do tiozinho da lancha, né? Falando... Vocês não podiam estar aqui. Eu falei, moço, calma. Pode me dar esporro. Eu sei que eu tô errada, mas calma. Deixa eu só voltar à vida. E aí... Ele salvou a gente. A gente voltou pra areia. Os meninos foram trabalhar. Eu e minha irmã pegamos o carro. Eu falei, vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Acabou esse negócio. Eu não quero fazer mais esporte. Vamos lá pra casa da mãe e ver se tem comida. No meio... Desista desse tentado. Desista. Eu quero comer. No meio do caminho pra casa, a gente passou pela reserva, que o caminho da minha casa era ali pra reserva. Eu falei, ai, Luísa, não vamos terminar o dia assim. Sei lá, não quero ficar com essa memória. Vamos tomar um sol só na areia? A gente toma um sol, não mergulha. Ela falou, tá bom. Tá bom. E aí terminamos esse dia com uma cervejinha brindando a vida, sem mergulhar, só sentindo o sal e agradecendo, né, por esse momento mesmo, assim, desses anjos que foi lá... O moço da lancha. O moço da lancha. Que se chamava índio. Exatamente, é sério! Acho que tocou. Que se chamava índio. Que se chamava índio. Que se chamava índio!